Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Eu sou o Hughley Fagondes, hoje é 11 de outubro de 2019. Gente, hoje foi um dia meio corrido, poucos vídeos, tá? Enfim, mudança de cenário aqui e tudo, né? Enfim, apertamos borsos pra ver se... Eu quero fazer um negócio... Mas depois eu mostro, depois eu falo pra você. Vamos tocar a barra aqui, né? Liga na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Pessoal, é o seguinte. Dorian e Bolsonaro se reencontraram e isso deu vaia e aplausos. Agora, adivinha quem foi vaiado e adivinha quem foi aplaudido? Se inscreve, comenta, compartilha daqui, like, maroto, sininho, notificações, vamos à matéria. Olha só. No reencontro entre Dorian e Bolsonaro, o presidente é aplaudido e o governador vaiado. Tá, aí o vídeo eu mostro já pra vocês. É pequenininho, mas vamos falar aqui logo. Olha só. Dorian demonstrou recentemente que realmente é um sujeito ingrato. Fez duras críticas a Bolsonaro. Como se o tal Bolso Dorian não tivesse sido decisivo para a sua eleição. O castigo, um claro aviso da população, aconteceu nesta sexta-feira 11. Bom, vamos lá. Aqui. Na cerimônia de formatura de sargentes da Polícia Militar do Estado, realizada em São Paulo, Dorian, foi impeadosamente vaiado. Jair Bolsonaro, ao contrário, foi aplaudidíssimo. Além disso, o presidente foi muito assediado pelo público. Todos queriam uma selfie. No discurso, Bolsonaro ignorou o governador e disse que deve obediência apenas ao povo. O tapa em dóia veio quando Bolsonaro lembrou aos presentes que defendeu os policiais militares. Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU. Justamente o discurso que foi criticado pelo governador. Bom, vamos usar o vídeo. O vídeo, gente, é pequeno, coisa rápida, mas vamos ver. Se liga aí, ó. Bom, tá aí, gente, é pequenininho, tá? É pequenininho o vídeo. Mas isso mostra claramente o que acontece com quem acaba se voltando contra o presidente. Uma das razões do Dorian hoje ser governador é justamente por ter se apego à carona... Ih, cortou ali, agora que eu vi, ó. Bom, é ter se apego a essa questão aí do Bolsonaro. De ele ter se engajado junto aí com o presidente da República. Camisa Bolsodória e tal e tal, tal. Resultado, quando o cara ganhou as eleições, nós estávamos em maio, quando eu trouxe acho que uma das primeiras matérias falando sobre Dorian já se desvinculando de Bolsonaro, né? Tentando já meter umas críticas no presidente e já trazendo pra si 2022. Uma concorrência com Bolsonaro na República. Quer dizer, é um grave prejuízo a ele mesmo. Vocês veem, aí o Bolsonaro foi na ONU, fez o discurso, e aí o que o Dorian fez? Meteu o sarrafo pra cima e eu trouxe pra vocês a matéria aqui do Dorian, criticando o Bolsonaro sobre isso. Agora o povo foi ali, os paulistanos foram ali e deram a resposta ao Dorian. Vaia pra o Dorian e ovacionamento para Bolsonaro. Quer dizer, a gente tá vendo que estão tentando se formar algumas vertentes de pessoas que chegaram à República com a força do Bolsonaro. Você pega, por exemplo, a turma do MBL. O Kim Kataguiri deu uma entrevista dizendo que eles não foram eleitos na onda Bolsonaro. O Bolsonaro, pô, faz-me rir, meu irmão. Faz-me rir, né? Chapéu de... é marreta. Né? O Dorian é outro. O Alexandre Frota também disse que não, não, não foi eleito. E muitos e muitos outros. A turma do PSL já começou a entrar em conflito com o presidente. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro defende uma transparência nas coisas dentro do partido. O partido tá meio que enrolado. Algumas coisas não estão... Então, quer dizer, o presidente tá se mantendo fiel à ideologia que ele lançou para os seus eleitores. Né? E o partido tá fugindo desse compromisso. Assim como o Dorian e muitos outros. O que que vai acabar acontecendo? O povo, gente, não é mais bobo. O povo tá ligado no que tá acontecendo. O povo tá de olho. Dorian é simplesmente o cara que tá usando o Brasil pra subir de escadinha. Ele transformou o Brasil na sua mega empresa, na sua empresa nacional. Ele começou lá embaixo, já subiu um degrau e agora quer chegar no topo da presidência da empresa Brasil. Porque um cara, gente, na boa, convenhamos, um cara que mal assumiu o mandato, não tem um ano de mandato, já está falando em presidência da república, que é daqui a quatro anos, no caso agora, três anos e umas besteirinhas, três meses, dois meses, né? Quer dizer, ô, pô, o cara foi eleito pra ser governador. O cara assume, quando assume já fala, quero ser presidente. Pô, peraí. Quando ele for presidente, ele vai ser o quê? Ele vai ser o quê? Rei? Imperador? Só pode, né? Infelizmente, é assim que Dorian olha e vê o Brasil. O Brasil, pra ele, é uma empresa. Ele é um ótimo empresário, isso não se tem a menor dúvida, né? E aí vocês viram a reação do povo em relação a Bolsonaro e a Dorian. Por quê? Porque Bolsonaro se elegeu com o discurso, mantém-se o discurso, se esforça pra cumprir o... Eu vi uma propaganda, eu vi umas matérias aí dizendo assim, Bolsonaro não cumpriu nem 20% do que prometeu para os primeiros 100 dias. Tudo bem, eu só queria que esses mesmos, quando você entra lá, você só vê crítica. Agora, eu queria que esses mesmos repórteres, esses mesmos críticos dos 100 dias, fizessem também uma matéria dizendo por que Bolsonaro não conseguiu comprar. Cumprir, né? Cumprir, não conseguiu cumprir nem 20% da meta dos 100 dias. E aí, nós seríamos informados que Bolsonaro não conseguiu cumprir as metas em 10 meses que foram prometidas para 100 dias, porque houveram partidos entrando com ações para derrubar medidas provisórias, ações para derrubar decretos, houveram manobras da Câmara dos deputados para limitar as ações do presidente. Houveram ações da Câmara para cortar, vamos dizer assim, o poder do Bolsonaro, do presidente em relação a algumas emendas. Então, é fácil você criticar, mas o difícil é você mostrar o porquê. Porque, para mostrar, para poder explicar por que que Bolsonaro não cumpriu com 20% do que foi prometido, tem que dizer quem é que impediu. E a esquerda, junto com o Centrão, Rodrigo Maia, o Columbre, né? Vocês viram logo no começo o que foi que Bolsonaro fez. Bolsonaro pegou e falou, ó, vamos tirar os radares. Ele tirou. Não durou uma semana, foi um senador, entrou lá, a juíza do Distrito Federal, foi lá e mandou colocar nos votos, derrubou o que o Bolsonaro falou, mandou fazer. Como é que o presidente vai governar desse jeito? Como é que ele vai cumprir? Veio o negócio do porte de arma, que foi o que a Câmara fez. Pá! Sapecou lá. Quer dizer, como é que o cara cumpre com as promessas que faz se nós temos um Congresso que virou literalmente contra a vontade do povo? Porque se o cara tá lá fazendo o que prometeu e o Congresso tá derrubando, bom, o cara prometeu, o povo elegeu por conta daquilo. Se o Congresso derruba o que o presidente tá fazendo, então o Congresso tá contra o povo. Foi o que Dória, né, começou também a entrar nessa onda daí de criticar o Bolsonaro. Agora o único problema é que é isso. Ele pode ter apoio político, mas não tem apoio do povo. E parece que o presidente Bolsonaro, ele tá preocupado, não é com apoio político, ele tá preocupado com apoio do povo. E é isso que tá matando os grandes políticos e caciques. Os caras tão ficando por aqui, gente. Porque essa política para o povo e não para políticos, tá quebrando a perna de muita gente. Tá dificultando o governo do presidente, tá. Mas tá deixando muita gente atada. O povo não tá mais caindo na balela. Você vê aí, ó, na vez do Dória todo mundo. Na vez do Bolsonaro todo mundo. É a resposta do povo. O presidente Bolsonaro não é ligado na política, nem nos políticos, é ligado no povo. E é isso que tá fazendo a diferença dele. Canal Brasil Notícias, gente. Fui. Um abraço pra vocês aí.